Depois, depois de três anos, três mil quilos, milhona, com música, entro. E, e três mil quilos, falha, não lado lá. E não tá bem provas, não quer. Vamos, tia. Se é mais de uma hora, pessoal, anda a vinheta. Sima, quero tu, e... Pessoal. Mó que chama, e... Quilo, 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 quilo. E, seu nome é três mil quilos. Antes, não se duvida. E pega nota e multiplica. E, tinha uma dama lá de Santo Antônio. E, por dama, tudo na mala de Louis Vuitton. Não faz aquele vídeo, tá falando. Pessoas, pra não fazer, tira um milhão de views, já tira. E, aquilo, nunca tá ligado, pra dar, pra agradecer, pra trabalho. Você, foda-se... Tem um ótimo aquilo, Fajal. Amém, como colega. Amém, assim... Queiro, welcome. Gustavo na merda, mundo já devolta. Welcome. Welcome. Amém, como colega. Pessoal, subscrevam no canal, ative o sininho, para mais conteúdos do tipo. Hasta la vista... Bebe. 38 terapica. Temos mais conteúdo no canal. Vamos lá ver. É nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri